Quando a gente fala em música pop no Brasil, automaticamente vem na nossa cabeça determinados nomes. E um dos três nomes mais falados hoje dentro do nosso mercado fonográfico é o de Pablo Vittar. O legado da Pablo conseguiu ultrapassar lendas mundiais gigantescas e conseguiu consolidar aqui no nosso país uma porta para uma geração nova de LGBTs conseguirem o grande sonho de ser artista. Hoje a gente vai discutir exatamente isso, a gente vai discutir como Pablo Vittar conseguiu se tornar essa mega artista aqui no nosso país. Mas antes da gente começar isso daí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos conhecer um pouquinho da discografia e início do sucesso da Pablo para a gente conseguir ter uma métrica de que ponto ela começou e a que ponto ela chegou. Eu não vou falar de open body nem outras coisas relacionadas a isso, porque eu quero falar exatamente do momento que a Pablo quebra a bolha do público gay e começa a chegar no mainstream e ser uma das pessoas mais comentadas em 2017 no Brasil. Quando a Pablo surge em 2017, antes um pouco de lançar o seu álbum Vai Passar Mal, quando ela aparece com a música Todo Dia com o Rico da Lação, a música começa dentro da bolha LGBT a tomar força e rapidamente virou um fenômeno para a gente. Porém, a gente estava perto do carnaval e o carnaval é aquele negócio, gente. Quando a música, ela fura a bolha e ela vai para o povo e ela infecta as outras pessoas, automaticamente as outras pessoas viram escravas do hit. E foi o que aconteceu com Todo Dia. Todo Dia virou um dos hits do carnaval de 2017. Não tinha um lugar que você passasse que essa música não tocasse pelo menos três vezes em menos de 30 minutos. A curiosidade é, esse videoclipe, com dois meses que ele tinha sido lançado, ele já tinha batido mais de 10 milhões de visualizações. E na época, RuPaul era a drag queen no mundo mais assistida com o videoclipe musical com a faixa dela, Sissy Death Walk, que virou um fenômeno por causa da temporada 7 de RuPaul's Drag Race. Porém, quando a Pablo surge, ela nhac no título da Hoodroid. Todo Dia alcançou o terceiro lugar na lista viral do top 50 global do Spotify e ganhou, como eu disse aí, uma atenção monstruosa no carnaval. A Pablo continuava sem gravadora enquanto tudo isso estava acontecendo. Todos esses méritos dela como artista e como ritadeira, né? Vamos dizer assim. Ela conseguiu sem ninguém por trás dela de gravadora abrindo portas. Ela foi na raça e na coragem, fazendo, através dos fãs, o negócio acontecer. A Pablo lança oficialmente a faixa KO, que virou o maior hit da carreira dela. Basicamente, o negócio foi, do dia pra noite, um fenômeno. Ela estava pertinho de lançar o álbum e, quando essa música chegou na nossa vida, a gente, basicamente, virou escravo de primeira dela. Até determinado ponto, essa música sofreu muita dificuldade de entrar nas rádios. Por quê? Aqui no Brasil, gente, é, infelizmente, um país extremamente homofóbico. E ter uma bicha lá na rádio, tocando uma música como KO, que tem uma voz afeminada, que se a gente entra na internet e a gente vê um clipe da bicha no ringue com um bofe maravilhoso, não é pra todo mundo. Porém, a demanda da música foi tão grande, tão absurda, virou um hit tão viral e tão grande, que as rádios acabaram colocando, por pressão do próprio público, a música no negócio pra tocar. Por causa que o trem ficou tão grande que, pras rádios passarem aquela música ali, era vantajoso pra rádio, porque todo mundo queria ouvir. Com isso, KO estreia nas paradas brasileiras da Billboard Brasil, Brasil Hot 100 Airplay, Brasil Hot Pop e Popular, posições 78 e 16, respectivamente. A Pabllo também conseguiu muito sucesso dentro do Spotify, e essa se tornou uma das maiores músicas de 2017. Ela depois lança Corpo Sensual, que faz muito sucesso também, assim como KO, e também ela lança sua cara com ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Queen, atualmente do pop brasileiro, Anitta. Então, assim, basicamente ela tava sofrendo a bênção da Anitta, que era a artista naquela época mais ouvida do pop brasileiro, com a Pabllo, que era a segunda. Então, foi a receita pro sucesso imediato. O clipe simplesmente tem 25 milhões de views no primeiro dia. Esse sucesso fez com que o álbum da Pabllo vendesse 80 mil cópias, até a primeira certificação dele em 2018. E o mais assustador disso tudo é, uma drag queen não vende 80 mil cópias no Brasil, e conseguiu vender. Então, a Pabllo quebrava mais uma porta, que era do estigma de gays não serem artistas apto para diversos tipos de pessoas escutarem e conseguir grandes números de CDs. O Não Para Não, que foi o segundo disco da Pabllo, veio no ano seguinte, e mais uma vez quebrou recordes por onde passou. A Pabllo bota todas as músicas do disco simplesmente no topo das mais ouvidas da plataforma, no Spotify. Em menos de duas horas de lançado, o álbum já tava em primeiro lugar num monte de lugar, e acumulou, pra vocês terem uma ideia, mais de 3 milhões de streamings no seu primeiro dia. E pra vocês terem uma ideia, a Pabllo passou a Camila Cabeio nessa época, que era a melhor estreia do Spotify como álbum. Desde a Pabllo consegue vender mais de 80 mil cópias, o seu álbum seguinte, que foi o 111, a outra cartada na carreira dela, incrível, também vendeu 80 mil cópias. Então, tudo que ela conquistou e ela abriu no nosso país, tinha se tornado uma coisa que todo mundo queria saber o que Pabllo estava fazendo. Quando ela lança o terceiro álbum de estúdio dela, o mais recente, o 111, essa talvez seja um dos passos mais importantes da carreira dela, porque a Pabllo começou a fazer turnês internacionais, a sua música começou a cruzar os oceanos e ela acabou virando a drag queen mais seguida do mundo, passando RuPaul. Sim, gente, ela é uma das mais populares depois da RuPaul, ou talvez mais popular do que a RuPaul hoje em dia, quando se fala na categoria de música. Esse álbum, ele é importante na carreira da Pabllo, por causa que ele tem, simplesmente, o apelo de três idiomas diferentes. Temos a Pabllo indo para o mercado fonográfico americano, lançando Flash Pose como primeiro single. A gente tem, depois, ela fazendo participações com artistas latinos. Ela aparece com Thalia e faz uma Tímida da Vida, que é uma música para o mercado totalmente latino, mexicano, enfim, como vocês preferirem chamar. Assim como ela apresenta outras coisas de outras vertentes musicais, como, por exemplo, o PC Music, que é um estilo que a Pabllo é obcecada, e é um estilo que está crescendo cada vez mais para o mainstream. Muita gente fala que ele é o futuro do pop. Mas por que que Pabllo virou uma das artistas mais importantes de todos os tempos dentro do nosso país? Queiram sim ou queiram não? Pabllo, ela não é, simplesmente, uma artista abertamente gay. Ela também é uma drag queen no país onde mais matas transexuais no mundo. Pabllo, literalmente, é uma das líderes do movimento de conscientização do bullying que a gente tem no nosso país hoje, e também de conscientização sobre os LGBTQ+. Se a gente notar a atual conjunção que nós temos no nosso país, como a política do nosso país está funcionando, as pessoas que nós temos no poder hoje, a Pabllo se torna ainda mais necessária, porque ela é, literalmente, um grito para uma minoria que foi muito silenciada por essa nova gama de políticos que surgiram. Infelizmente, houve uma ascensão da homofobia muito grande no nosso país nos últimos tempos. E a porta que a Pabllo fez de voz para a gente gritar e pedir ajuda para aqueles que são empáticos a nós, e fazermos com que, sim, medidas sejam tomadas e que nós sejamos tratados igualmente aos héteros, literalmente, é uma coisa que dependemos muito e agradecemos muito a Pabllo por essa voz que ela deu de levar essa visibilidade do nosso movimento para um público que desconhecia da gente. Pabllo também foi muito capaz de superar o privilégio masculino dentro do Brasil. Além disso, ela também conseguiu fazer essa superação em cima de outras coisas, como, por exemplo, o privilégio hétero e também o privilégio branco. E se tornar alguém que é ouvido internacionalmente, não apenas pela comunidade gay, mas por muitos outros também, já é uma vitória por si. Pabllo se tornou uma árvore, basicamente, dentro da indústria brasileira. E ela simplesmente é uma artista que vai produzir diversos frutos pós o que ela é como artista. A gente vai perceber que, daqui muitos anos, tudo que ela conseguiu construir hoje, que a gente vê na nossa indústria, nunca vai ser esquecido. Por causa que uma nova geração que se inspira pelo que ela movimenta irá, cada vez mais, fazer coisas que atrairá a atenção das pessoas e, mais ainda, o legado da Pabllo vai continuar vivo dentro de outras pessoas. A Pabllo inspira a gente a ser quem nós somos sem precisar ficar moldando para os padrões heteronormativos que a sociedade implica para a gente. Isso vai fazer com que a gente cada vez mais crie coisas diferentes dentro do nosso mercado e que também sejamos respeitados pelo que a gente é. Para você que é fã da Pabllo, vou fazer agora uma super pergunta para você. Qual a sua música favorita da Pabllo e qual o seu álbum favorito de Pabllo? Comenta aqui a sua opinião. E comenta também por que Pabllo Vittar é tão importante na sua vida, que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.